Nós estamos aqui hoje com a professora Márcia Cançado Pigneta, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos abordar o tema sobre pacientes com necessidades especiais. Então professora, eu gostaria que a senhora primeiramente nos respondesse quem são essas pessoas com necessidades especiais e por que elas apresentam um risco maior para o surgimento dessas doenças bucárias? Bom, Priscila, realmente falar sobre o tema pacientes com necessidades especiais é um assunto extremamente importante e necessário no momento atual. Porque essas pessoas com necessidades especiais são todas aquelas pessoas que têm impedimentos ao longo, né? Num prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais em interação com diversas barreiras obstrui a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as outras pessoas, né? Então essas pessoas existe essa limitação de viver em igualdade conosco, né? Essas são as pessoas com necessidades especiais e essas, portanto, elas apresentam maior risco para realmente o surgimento das doenças bucais em função do uso sistêmico de medicamentos, né? A dificuldade do controle de placa, né? Do controle dos hábitos alimentares, né? São precários, né? Essas pessoas não recebem os cuidados necessários, né? Uma atenção precoce necessária com os nossos pacientes fisiologicamente normais, né? Para evitar um futuro, então, atendimento que é precário para esses pacientes, com atendimento médico, odontológico que nós estamos falando aqui, né? Básico de educação e saúde, eles não têm, que é a prevenção, educação e saúde, eles não recebem e elas costumam, portanto, ter mais doenças dentárias, ausência de dentes, maior dificuldade de receber tratamentos, né? Do que o outro, em razão também com o despreparo profissional para o atendimento a esses pacientes? Eu quero chamar bem a atenção de vocês, é o despreparo profissional para atender os pacientes com necessidades especiais, que faz com que eles não tenham um atendimento adequado, né? Um atendimento precoce, oportuno, de educação, de prevenção, que iriam dar a eles essa facilidade de não ter a cárie dentária, a doença periodontal, né? Que é tão prevalente neles quando chegam até nós numa idade mais avançada, chegando a receber o tratamento de extração dentária e eles ficando, perdendo os dentes tão precocemente. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que a cada 10 pessoas, uma precisa de atendimento para necessidades especiais. E desse total, apenas dois terços tem um atendimento odontológico efetivo de qualidade. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, como podemos melhorar esse acesso ao cuidar de saúde bucal desse paciente que tem ele. Eu lembro muito que um trabalho de Silvio, em 2005, ele relata que, para o atendimento aos pacientes com necessidades especiais, por exemplo, no consultório, ele exige adequações ergonômicas, né? Devido à limitação dos pacientes especiais, o profissional deve, né? Ter uma adequação do seu consultório, mesmo porque a própria cadeira de rodas, abertura, a porta, a entrada, né? Tudo isso já exige uma adequação do consultório, né? E, principalmente, vou voltar atrás na outra pergunta, né? E é na outra resposta, precisa também da qualificação do profissional, que ele tem que ter um conhecimento maior para receber, atender o paciente com necessidades especiais. Mas, com relação a esse atendimento, as diretrizes curriculares nacionais do curso de odontologia do Brasil, em 2002, eles determinaram, essas diretrizes determinaram que a formação do cirurgião dentista deve capacitá-los a atuar em todos os níveis de atenção à saúde. E, para isso, ele deve formar o cirurgião dentista como generalista. E, dentro e a partir desta determinação, que é muito interessante, tem-se que o profissional de odontologia precisa ter o conhecimento para atender todas as especialidades. E aí, entra a especialidade de pacientes com necessidades especiais, né? Independente de suas características. Isso é um primeiro passo em 2002. E, desde a promulgação dessa lei de 9.394, de 1996, as instituições também do ensino superior, obtiveram autonomia para a construção dos seus currículos, né? Possibilitando a inclusão ou não das disciplinas. E uma dessas disciplinas é a do atendimento a pacientes com necessidades especiais. E é facultativa a cada instituição se coloca ou não. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando da capacitação dos profissionais. Porque os profissionais, eles não são capacitados e não querem atender e não atendem o paciente com necessidades especiais. E eles alegam que não atendem. Por quê? Porque nos cursos de odontologia, eles não tiveram preparo para atender o paciente com necessidades especiais. Então, eu estou mostrando que as diretrizes curriculares nacionais, né? De 2002, que a lei 9.394, de 1996, já possibilitou a construção dos currículos, já falando que deveria introduzir disciplinas eletivas, facultativas, né? E afirmaram que quanto ao futuro profissional de odontologia, ele tem que ter a oportunidade de adquirir, então, experiência com o tratamento de pacientes com necessidades especiais. Por quê? Para mostrar-se mais seguro e disposto de atender quando eles forem cirurgiões dentistas, né? E daí também houve uma portaria de número 199 do Ministério da Saúde, publicada em 2014, olha a evolução, né? Que instituía a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do SUS, que também previu-se a atenção às pessoas com doenças raras, que seria estruturada em dois eixos. No caso da doença rara, de origem genética, e haveria também o cuidado desenhado especialmente para criança com deficiência, favorecendo e reforçando no SUS o atendimento a essas pessoas. Então, realmente, o que eu quero mostrar com essa evolução de diretrizes, de portarias do Ministério da Saúde, é que existe essa vontade, esse trabalho, essas portas que são abertas, e que poderiam ser trabalhadas para a formação do profissional, tanto na academia, quanto também no Sistema Único de Saúde, vislubrando a capacitação do profissional da área da saúde. E muitas pessoas com necessidades especiais têm dificuldade e afirmam, olha, que nós temos o atendimento aqui, que é da Faculdade de Odontologia da URSS, do Centro de Especialidade Odontológica, na qual nós estamos à frente, trabalhando diretamente com os pacientes, com as mães dos pacientes, e nós, toda semana, ouvimos a mesma coisa. Não, meu filho, graças a Deus, nós conseguimos um atendimento. Ninguém atende, meu filho. Nós não temos, nós corremos por todo a Porto Alegre, por todo o paciente de outra cidade. Nós não conseguimos um atendimento. Graças a Deus, nós conseguimos isso. Ninguém atende o paciente, o meu filho. Então, realmente, a gente observa que os dentistas não estão dispostos a servir a necessidade dos pacientes. E muitos cirurgiões dentistas relutam em atender esses pacientes por falta de treinamento, preparação e experiência, entendimento, medo, inabilidade de estabelecer um vínculo. E aí, eu fico pensando, por que as faculdades de odontologia não investem nessa disciplina e nessa capacitação dos acadêmicos na graduação? Porque quando tem, que são poucas, acabam sendo disciplinas eletivas. Então, eu acho que foi, agradeço por essa pergunta, essa sua pergunta, Priscila, porque, realmente, como nós podemos melhorar o acesso é realmente na formação dos cirurgiões dentistas, que eles não têm essa capacitação e acabam tendo o quê? Falta de treinamento, preparo, experiência, medo, insegurança e não acabam atendendo os pacientes. Então, essa... Seriam os principais desafios, então, com o... O melhorar a base, essa situação, né? A capacitação de profissionais. Esse é um acesso, o que você me perguntou, melhorar o acesso. Agora, abertura, então, a capacitação. Nós temos que capacitar esses profissionais, né? E, principalmente, baseando nessas medidas curriculares, aumentando, ensinando vocês, alunos de graduação, colocando disciplinas obrigatórias, porque aí você é obrigatório. Não, é eletiva. Ah, eu quero fazer. Acabam... Eu tenho uma disciplina eletiva, oito fazem, uma turma de cinquenta, né? Sim. Então, quer dizer, eletiva. Eu vou preferir fazer pério, implante, né? Então, a gente acaba sendo a minoria, né? Então, o que eu quero dizer é isso, sendo obrigatória a capacitação, né? E aí, o maior desafio que a gente tem, né? Que eu vou deixar, eu sei que qualquer hora você vai me perguntar isso. Então, eu vou deixar, porque a gente pode falar, né? Mais alguma coisa com relação aos nossos desafios futuros, né? Então, a especialidade de odontologia para pacientes com necessidades especiais, ela tem sempre o objetivo de prevenção, diagnóstico e tratamento desse paciente. E na sua opinião, gostaria que a senhora me explicasse o porquê, durante a graduação e mesmo após dela, após ela, o número reduzido de especialistas nessa área? Sendo que é que necessita tanto e tão poucos profissionais formados se interessam nessa área. Então, eu vou falar um pouquinho. A especialidade. No Brasil, a especialidade de odontologia para pacientes com necessidade especial, ela foi instituída no Conselho Federal de Odontologia em 2001. Nós estamos em 2018, então, ela tem 17 anos, né? E ela, então, foi aprovada na Segunda Assembleia Nacional das Especialidades, que é a ANEL. E essa área, realmente, quando você, como você bem disse, ela tem como objetivo o diagnóstico, a prevenção, o tratamento, o controle dos problemas de saúde bucal desses pacientes, né? Que apresenta essa complexidade, né? Em seu sistema biológico, psicológico, social, né? E também da percepção e atuação dentro de uma estrutura transdisciplinar, né? Porque atender um paciente especial é transdisciplinar, né? Não é... não atendemos a que nós trabalhamos transdisciplinarmente. Com outros profissionais da área de saúde, que eu quero deixar bem claro isso, né? E áreas correlatas com o paciente, né? Atender em vista que, apesar de atendermos aqui na odontologia, é todo um complexo que eu trabalho com outros profissionais. É o médico do paciente, é o cardiologista, é a fono, é a nutria, é o psicólogo. É toda uma complexidade que a gente trabalha junto. E a partir de uma resolução 25-2002, publicada no Diário Oficial da União, do 28-5 de 2002, do Conselho Federal de Odontologia, ela que regulamentou a nossa especialidade com a intenção de capacitar os profissionais, cirurgião e dentista, no atendimento a essas pessoas, né? Durante toda a vida e por um período, né? Para que... 2002. Para que nós tivéssemos especialistas. E, por incrível que pareça, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 29 especialistas. Em 18 anos, né? Nós estamos com 29 especialistas. e essa é a nossa situação, né? O acesso... Então, eu vou mostrar um quadro que nós temos no Rio Grande do Sul. O acesso da reabilitação bucal especialista da rede pública é restrito a três CELs, né? Cadastrados na rede de cuidados do PCD, do Ministério da Saúde, através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, feito em parceria com o Ministério da Saúde, a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, revela que menos de 5% do grupo de deficientes visuais frequentou o serviço de saúde. Então, eu estou mostrando o quadro que nós estamos aqui. Nós temos um quadro que menos de 5% do grupo de deficientes visuais frequentou o serviço de reabilitação. 18,4% do grupo de deficientes físicos frequentaram o serviço de reabilitação. Do total de pessoas com deficiência intelectual, mais da metade tem grau intenso, ou muito intenso, de limitação. Esse é o nosso estado. E mais da metade, ou cerca de 30%, frequenta algum serviço de reabilitação em saúde. Tirando o quadro de odontologia, que eu mostrei para vocês. Evidenciando a necessidade, Priscila, iminente da revisão dos 32 céus que nós temos, existentes no estado do Rio Grande do Sul, para que atenda a demanda do segmento de especialidade. Ou seja, nós temos, mas que não estão sendo efetivos. Então, é uma realidade difícil de a gente visualizar no Rio Grande do Sul. E que poucos especialistas, e mostrando que na odontologia há uma necessidade de uma relação especial e de confiança também. O que não só é essa capacitação entre o profissional e o paciente. Para ter também uma relação mais dura do paciente e do responsável do paciente. E também acaba tendo essa relação mais pesada no atendimento do profissional quando atende o paciente com necessidades especiais. Isso também eu já ouvi dizer que é um pouco cansativo, pesado para o cirurgião dentista que escolhe essa especialidade ou que quer atender o paciente com necessidades especiais. E isso também dificulta para eles quando fazem a opção de atender um paciente com necessidades especiais. Então, nós fomos também procurar um pouquinho por que no Rio Grande do Sul existe essa realidade. e nós aplicamos um questionário que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Não só esse percentual de poucos especialistas, mas particularmente eu trouxe aqui para você, Priscila. Ele deve estar sendo publicado agora, saindo de publicação, mas é extremamente importante mostrar para vocês. Foram 64% dos cirurgiões dentistas daqui de Porto Alegre e 35% do interior que responderam aí. A especialidade, a maioria foram clínicos gerais, mas tiveram vários cirurgiões dentistas de outras especialidades também, a metade era clínico geral, mas foram dentística, endodontia, odontopediatra, odontologia social, ortodontia, periodontia. E aí nós perguntamos se eles atendiam pacientes especiais. 70% deles responderam, 72% que não atendiam pacientes com necessidades especiais. E eu vou falar com vocês o seguinte, 30% deles responderam aquilo justamente que eu disse para vocês. Você, Priscila, que 30% eles não sabem atender porque não tiveram a disciplina de pacientes especiais na sua graduação. Então, mostrando aquela primeira pergunta, aquilo que eu disse para vocês, eles não foram capacitados para atender o paciente especial. E depois, logo depois, veio uma resposta de 25% que não teve a disciplina, que não gosto de atender porque eu não tenho condições emocionais, olha que interessante, de atender. Eu não atendo porque requer muito mais tempo e paciência. Então, ele não teve capacitação, ele acha que não tem condições emocionais e requer muito mais tempo e paciência. Então, eu quero deixar bem claro que é uma especialidade, somos 29 no Estado, e que não aumenta 2002 a 2018 e que a resposta que nós encontramos dessa gama de profissionais que a gente está perguntando e vem perguntando por que vocês não escolhem essa especialidade, eles responderam, basicamente, nós temos mais 60% aqui e explicaram por isso. não fui capacitado, não sou emocionalmente incapaz, e aí, em caso positivo, se algum positivo aqui, se você atende, por que você atende esse paciente? Ele falou, se eu atendo, eu atendo o paciente de alguma forma, com contenção, eu atendo, segurando, contendo, quando necessário. Então, aquele percentual que atendeu o paciente, ele atende contendo o paciente. E quando atende, ou seja, a maioria encaminha para um colega que atende ou para um centro de especialidade odontológica. você presta serviço odontológico em alguma instituição que atende pessoas com deficiência, né, 86% não. Não. Então, vocês estão vendo aqui que a especialidade de pacientes especiais, como você me perguntou, né, e que ela é, no segundo, ele sabe, 86% não presta serviço em nenhuma instituição, né, que eles trabalham, né, que ela é, uma, tá de lado, né, ela tá do lado, né, olha a importância desse curso, né, que está justamente capacitando profissionais, né, o que vocês estão fazendo aqui, me ouvindo, né, fazendo esse curso no sentido de capacitação, né, o objetivo é capacitação. É o que nós estamos procurando fazer, capacitá-los, né, e a rede básica de saúde do SUS supre, a seu ver, o atendimento ao segmento ao deficiente? Não. 98% respondeu, não supre. E é uma realidade. Com essa quantidade de profissionais, com a nossa formação acadêmica, obviamente, seria essa resposta que nós iríamos ter nesse questionário. nós perguntamos se era docente, 96,6%, não, era clínico, eram cirurgiões dentistas, e em seu município, você exerce suas atividades em que município? Eu já disse para vocês, a maioria era de Porto Alegre. Então, achei muito interessante, mostrar para vocês que é uma linha de pesquisa que nós estamos desenvolvendo, tentando buscar respostas para a nossa especialidade. Tender em vista, saber por que, realmente, para tentar melhorar dentro da minha instituição, aqui, a Faculdade de Odontologia da URSS, tentar o que eu posso fazer para os meus acadêmicos, para a minha faculdade, no sentido de melhorar o atendimento às pessoas que necessitam desses cuidados odontológicos especiais, e formar esses meus acadêmicos. Então, quais são os maiores desafios que o dentista encontra quando ele pretende atender esse paciente com necessidades especiais? O maior desafio é, primeiro, porque ele não atende, o cirurgião dentista, ele não atende o paciente sozinho, ele, o atendimento é um atendimento do paciente e da família, é um casamento que existe, né? Então, o atendimento é familiar. A especialidade, ele é, ele tem que ter uma sensibilidade social, é uma sensibilidade social, né? O cirurgião dentista, ele tem que ser humano, né? Essa sensibilidade, como eles relataram, ele tem, eu não tenho emoção, emocional pra isso, né? Ele tem que colocar pra fora tudo aquilo que ele, ele tem como ser humano, né? A parte técnica, a parte emocional, né? e muitas vezes ser criativo no atendimento ao paciente especial, O paciente, seja ele autista, esquizofrênico, tipo de sindrômico, e tentar trabalhar nessa interdisciplinaridade que a gente trabalha, né? E sempre estar atualizando e estudando, né? Porque é uma especialidade que cada vez mais estuda, é como eu falo, cada vez mais que a gente estuda, menos eu sei. Cada dia é uma síndrome nova, é uma experiência, eu falo, meu Deus, eu não sei o que é isso. Então, você vai, você tem que estudar, você pergunta, e é uma especialidade que é onde você vê e você vê a sua limitação, como nós somos limitados diante da grandiosidade, né? grandiosidade do nosso paciente, né? Então, é... é... os desafios do cirurgião dentista, esse é o desafio, de trabalhar em família, porque eu preciso da família, eu preciso educar aquela família, eu não posso exigir mais do cuidador. O paciente, ele troca a fralda o dia inteiro, são muitos medicamentos, é tanta coisa que aquela mãe cuidadora tem, eu vou exigir mais da mãe? Mãe, você tem que escovar o dente três vezes por dia, isso é uma utopia, escova o dente, limpa a boquinha quando você está dando o banhozinho do seu filho, né? Então, é uma adaptação da odontologia frente àquela necessidade e àquela situação do paciente. Então, não é academia, mas que você vai aprendendo com a experiência clínica nossa, né? Cada paciente é um paciente, é a individualidade do paciente, é a família do paciente, é o paciente que vive com a avó, com a avô, que foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelo pai, né? É o paciente institucionalizado. Então, gente, o desafio para o dentista é interpretar aquela família especial, o diagnóstico clínico, é um diagnóstico que vem secundário e que realmente ele depende ali da família para manutenção da saúde, para escovação, porque ele não vai restaurar numa boca suja, porque vai cair aquela restauração, porque ela depende da família, da família manter a saúde bucal, né? E o quadro clínico, o diagnóstico, ele vem com a liberação médica, que você já vem com o diagnóstico que ele tem, que nos facilita para trabalhar com o paciente especial, né? E eles acabam não sendo problema para nós, tá? Conversar com eles, gente, a gente conversa com a alma, com o olhar, tá? Então, eles não falam, falam. Através do olhar, a gente entende o paciente. a dor, né? É a sensibilidade e o feeling. Então, professora, pensando numa perspectiva daqui a 20 anos, na sua visão, como que vai estar essa organização desse serviço de saúde que atende esse paciente com necessidade especial? Bah, mas agora, ela me apertou nessa última pergunta aqui. Bom, se em 18 anos nós estamos com 20 especialistas, eu senti que houve, eu participo de alguns grupos, tá? De especialistas, de pacientes especiais no Brasil todo. E eu vejo, assim, uma, especialista não, porque no Brasil, desculpa, eu nem falei com vocês, nós temos 587 aproximadamente especialistas no Brasil, tá? Mas pessoas que trabalham com pacientes especiais. Então, eu vejo, assim, que são pessoas que já estão mais sensibilizadas pela causa, são pessoas, grupos, né, câmaras técnicas de conselhos, né, regionais de odontologia, como nós, por exemplo, eu estou na presidência do conselho, aqui, da comissão de pacientes especiais, do nosso conselho regional de odontologia do Rio Grande do Sul. Então, nós nos reunimos, já a terceira vez, agora nós vamos nos reunir no CIOSP, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, e aí nós estamos discutindo muitas coisas sobre a especialidade. Então, eu vejo que existem grupos surgindo que já estão trabalhando sobre a especialidade, com a especialidade, nos congressos, temas sobre pacientes especiais estão sendo discutidos, então, eu vejo que essa perspectiva e as próprias faculdades também, elas já estão surgindo, as novas, inclusive, já com a disciplina de pacientes especiais obrigatória no Estado, nós temos, já uma no Noroeste do Estado, que já tem a disciplina de pacientes especiais como obrigatória. então, eu fico muito feliz com isso. Agora, perspectiva daqui 20 anos, já vou estar aposentada, né, eu espero que eu possa ver a odontologia para pacientes especiais já modificada, com certeza, porque eu sou uma pessoa extremamente otimista, eu sou uma pessoa que estou lutando pela causa, eu acho que eu já tenho as minhas bolsistas e você é uma delas que sabe que eu acredito na capacidade dessa juventude, desses nossos alunos, pessoas como você, por exemplo, que sabem da importância de atender esses pacientes com necessidades especiais, né, pessoas que a importância deles terem saúde bucal, o sorriso, né, independente da gravidade, da situação sistêmica que eles apresentam, eles precisam ter um sorriso bonito, para eles é importante, né, então eu acho que a sensibilidade desses acadêmicos, dessa juventude que vem aqui, né, esse investimento, esses novos gestores, mesmo na rede SUS, né, a valorização, né, dessa especialidade, ela vai, ela vai melhorar, né, eu acho que daqui uns anos a gente vai aumentar essa, esses novos especialistas, é, o SUS, a rede pública de saúde, a sensibilidade, vai começar realmente de nós, profissionais, professores das faculdades de odontologia, né, gestores também, de uma certa forma, a gente tem que ter esperança, eu sou uma pessoa muito otimista, né, então, eu espero, de alguma forma, que vocês, gestores, públicos, pensem um pouquinho, eu até me emociono, mas pensem um pouquinho nos pacientes especiais, eles precisam, nas pessoas, com necessidades especiais, elas precisam de ter um sorriso bonito, saúde bucal, que é fundamental, para elas terem uma qualidade de vida, né, e principalmente vocês, gestores públicos, né, olhem por elas, né, assim, eu acho, que daqui, algum tempo, alguns anos, nós vamos ter uma organização de serviço, né, de saúde bucal, adequado para elas, assim eu espero, assim eu sonho, e sonhar, é possível, não é isso? Eu acredito, e eu acredito nessa nova geração de dentistas, que vem aí, eles, são o futuro da odontologia, muito obrigada. Quero agradecer demais, essa entrevista maravilhosa, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, por atender de forma tão especial, por ter esse olhar único, para pessoas especiais, esse olhar tão especial, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo. Pode desligar, que eu estou chorando. É, é um trabalho único, eu estou lá, eu sei que, nossa. É único. Eu acho que você não vai cortar nada aí não, nem meu choro aí também não, né? É único.